Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan, e hoje galera, a gente vai dar um rolê pela fazenda, só que é o seguinte Zé, a Carla vai dirigindo e a gente vai lá na caçamba Meu Deus A Carla não sabe dedicar o manual, vocês sabem disso Não, eu sei sim Ela tem carteira, mas ela comprou Mentiroso Isso vai ser muito bom Vamos lá, vamos passar a caçamba, a Carlinha vai aqui na frente, a gente vai dar um tour pela fazenda Ó, o roteiro é o seguinte, primeiro eu quero ir pra lá, aí depois vocês vêm aqui, passam por lá assim, dá a volta Eu entendi nada Você vai pra lá e você faz o retorno lá no final, depois vem pra cá, a gente passa pelo... é isso aí, a gente vai indo Eu vou te dando as coordenadas Eu tô preparado, né? Se inscreva no canal que você ainda tem vídeo novo, são três vezes por dia, muito conteúdo de frente pra vocês Se ela não tá preparada, imagina nós que vai aqui atrás, né? Eu vou sentar nesse trem aqui já Eu vou sentar aqui Porque eu não quero, não, sentar aí atrás, você é louco de sentar aí? Você vai cair sentar nesse lugar aí Vai dar ruim, senta no pneu aqui, ó, tem pneu pros dois Bora Vai, Carlinha E essa câmera aqui, a gente faz o quê? Pode só segurar ela, não precisa dela não, você vai jogar ela dentro também Acho que agora já foi, já Já foi Não entendi O que que foi? Eu não tô preparado, acho que eu entendi Ai, meu Deus do céu É pra trás! Já começou bem, gurizada Ih, tem marimbona nessa árvore Mentira Cadê? Cadê? Tô vendo Olha lá, vai, olha lá Aperta, aperta pra baixo Abre o vidro Abre o vidro Abre o vidro Aperta pra baixo E traz tudo Aê, minha filha, agora foi Vai, vai, faz isso aí que vai agora Aê Você é louco, parça Ela queria matar nós Enfiar a gente ali no... Isso vai dar merda, vai Cara, olha a vista desse lugar, irmão Olha isso aqui Fala aí, senão é a coisa mais linda que vocês já viram É muito bonito, cara Nossa, é muito bonito esse lugar Outro, culadrão Ô, você tá atrapalhando minha visão aqui, por favor Você poderia andar igual gente? Você tá atrapalhando minha vista Abre os vidros, mulher Abre o vidro Tá tudo aberto Vambora, vai, anda Eu não tô dando conta que tá partida, peraí Tem que desvirar a chave e virar de novo É, vou sentar, né? Eu não quero morrer Eu não quero morrer Casinha aqui, ó Aqui é a sede da casa principal Quem quiser ver o vídeo, tá aqui em cima O vídeo completo pra vocês Ali, ó, a garagem de meu Pessoal, estacionou o carro dele Ele só estaciona o dele Ele não deixa a gente estacionar o nosso Selfish Vambora Ó Pra lá a gente vai ver tudo depois A gente tá indo pra lá, ó Que é um dos extremos da fazenda aqui Dá pra ficar em pé aqui? Ah, dá pra ficar em pé aqui A gente não vai morrer não A gente não vai morrer não Segura aqui nesse negócio aqui, ó E reza pra ele não sair Truco Errou marcha Olha o derretido que ele não tem no pé da caminhonete Eu falo que não pode deixar embaixo daquele pé de sete copas Olha, gurizada, se vocês quiserem um comparativo Dessa tem uma maroc aqui, ó Que essa maroc aqui é zerinha Novinha Contra aquela maroc lá Que é a maroc velha Que é uma... Desculpa É o contrário Essa daqui é a velha Aquela lá é nova Eu dei um bug no cérebro aqui agora Ah, isso aqui é um pé de... Acerola? É um pé de acerola Ah, é bem esse tempo que a acerola fica madura aí, ó É seriguela É isso? Tá tudo verde A seriguela Isso aqui é bom com força Eu confundo Eu sou meio dislexo Acho que aqui é tamaringa Não, aqui é manga Não, aqui não é nada, na verdade Aqui é tamaringa Aqui não é nada Ou é manga? Eu acho que é manga Eu acho que é manga Mas é um pé de manga que nunca dá manga Não entendi Não, passa a segunda aí, se vira Drogo Você tem que tá mais embalado, né? Você tá muito devagar Carla, segura a... Eu não quero morrer Encarla o... Encarla o WeTrust Vai dar tudo certo? Vocês acham que vai dar tudo certo? Eu acho que não Eu acho que tem certeza, na verdade Que vai dar alguma... Vai dar alguma merda no meio do caminho, assim Alguma coisa vai sair errada Vai todo mundo cair Segura isso É, dá metadinho, cara Ó, se a gente arrancar isso aqui é culpa da Carla Esse aqui é um confinamento Meu avô, ele faz três tipos de criação de gado Aqui na fazenda É... Na verdade, dois O semi-confinamento E o confinamento fechado Aí tem outra fazenda Que é de cria Que aí ele cria Mas ele já cria os bezerros no Creepet Creepet? Creep? É alguma coisa assim Eu não sei exatamente o nome do bagulho É Creepet, acho Que tipo... É um lugar onde só entra os bezerros Que... Pra eles comerem Tipo, as mães não comem Só os bezerros comem Eles já saem desmamados, velho O bagulho... Os bichos é bruto com força E esses daqui já... Já são... Já tipo assim... Esse aqui é a melhor raça que ele tem Que é o... É um Nelore misturado com... Com angus Que... A maioria desses São produzidos na outra fazenda Os branquinhos já é tudo comprado Ele só produz os... Os escurinhos Porque aí ele faz Siminação artificial nas Nelores Nas Nelore PO E aí nascem esses bichos brutos Da desgrama Olha isso aqui, ó Eles são tudo baixinho e troncudinho Tá vendo, ó Eles morrem... Isso aqui tem tudo tipo Um ano e seis meses Um ano e oito meses Eles são novinhos pra caramba Então é tudo Nelore... Nelore não Angus precoces Então isso aqui vale... Mano, esse aqui é a nata, tá ligado? Esse aqui é tipo... Se o... Ele ganha mais ou menos Uns 15 a 20% a mais Na arroba Meu Deus do céu É agora que a gente vai cair Vai dar merda Vai dar merda Tá ligado Com o que eu tô de traçar, né? Tá Tá, tá, tá Ih, morreu Morreu A Carlinha comprou a carta dela É que você me faz passar por algumas situações Assim que não são favoráveis Então Onde eu estava Me perdi Ah, então Ele ganha uns Uns 15 a 20% a mais Por arroba Do que um boi normal Porque eles são precoces Porque eles tem capa de gordura Não sei o que Os bois aqui são top Esses bois aqui são assim Você compara ele com os branquinhos Você já vê que não é a mesma coisa Você vê que os Que os escurinhos são mais brutos Olha, ó É da hora E aí cada Cada boi desse aqui hoje É quase uns 4 contos Na verdade dá mais de 4 contos Tá 300 e poucos reais Arroba 300 vezes 20 Faz aí É, dá 6 mil reais um boi Caraca Essa nem imaginava, hein O bagulho que o cara dá desgrama O gordo, tá E geralmente dá mais Porque tá 300 e poucos reais Arroba E cada um desses Não dá 20 arroba Dá mais de 20 arroba Eles tão gordaços Tem uns que chegam a dar 26 arroba Aí paga tipo 300 e poucos reais por arroba Vezes 26 É o que dá De cada boizinho desse aqui Bichinhos são Daquele jeito Rechujuto Aí tem os menorzinhos Tem os maiorzinhos Como sempre, né E a gente fez o retorno lá no final A gente tá voltando agora Aqui é a sede Aqui é o açude Olha o pessoal lá caminhando Lá no meio do mato Você vai Pode ir reto Cuidado com as crianças Aqui onde ficava o cavalo Que meu avô comprou Pra fazer estimação Não sei porque Ele mudaram de lugar Mas o cavalo ficava aqui Ele nunca andou no cavalo Nunca fez nada com o cavalo Ele nunca passou a mão no cavalo Não Não, ele nunca fez nada com o cavalo O cavalo me mordiu O cavalo morde Aqui é a casa do espião Tem aqui Se eu não me engano Aquela lá é do capataz Essa aqui é do... Aí a gente vai dar uma volta A gente vai lá atrás E vai voltar por ali, ó A gente vai dar toda a volta aqui E vamos voltar por lá Aqui é o mangueiro Aqui é onde faz vacinação Descarrega os bois Terça-feira vai ter carregamento Se vocês quiserem que eu mostro pra vocês Deixem nos comentários Que eu venho mostrar Na hora o mata burro Meu priminho De quatro anos Meu avô foi passar aqui E falou Que é da mão Aí ele falou Você é burro? Aí ele falou Não Então Também não Eu não vou cair no mata burro Muito bom, vai Tem as crianças da tela tirada Então lá é o mangueiro Lá é o curral Aqui é o... Caramba Lá é onde guarda os tratores Caramba Esqueci o nome disso aqui O barracão Aqui é o barracão Aqui ó Mais casa dos coisas Vira direita aqui na fábrica As casas dos... Dos peão Caramba Tem gente com força aqui Tem duas casas lá Três, quatro, cinco Seis, sete Sete casas Oito Oito casas Aqui é a fábrica Dá uma parada aqui amor Para aqui na frente Mais pra frente Mais pra frente Vai, 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 vai Aqui é a fábrica Ali é tudo pra guardar... Para aqui Aqui é tudo pra guardar milho Vamos ver se dá pra ver ali dentro Aqui geralmente tem milho com força Lógico né Se é um armazém de milho Mas tem milho com força Aqui na verdade aqui é a fábrica Aqui não é onde é feito pra armazenamento Aqui é onde... Onde é pra fabricar a ração Que vai pros bois Aí usa feno Usa milho Usa soja Usa bastante coisa Depende Depende do preço Entendeu? Eu vou comprar De acordo com Com o que vai dar Apenas os preços Não sei abrir Eu tava grudado só Se eu não me engano Isso aqui É o que mistura junto Que eles chamam de núcleo Eles misturam o núcleo Junto com o milho E com mais uns trem Olha tá Vai até lá em cima o milho Que da hora Coisa com força E aqui são onde faz As misturas das rações E tudo mais Pra jogar na Uns tratorzão Eu vou mostrar pra vocês É uns tratorzão Um míssil Que o pessoal usa Pra passar dando ração Tá de boa Carlinha? Tá de boa? Tô apoiando Aquela é o nosso Jarbas do dia As fazendas também De não querer fechar Aí agora foi Foi não Ó se eu não me engano Isso aqui é o que dá feno Não isso aqui dá ração também Olha lá Tem uma esteirinha aqui Tá vendo? E aí ele jogava Nesse lugar E aqui ele joga Pro negócio Mas era pra ter uma esteira Aqui bonitinha Não sei o que aconteceu Não tem nem massa Vamos lá Ali é outro barracão Pra guardar Se eu não me engano Ele é pra guardar as máquinas E pra guardar grãos também Meu avô ele compra Milho Pro ano inteiro Tipo Ele não fica Vambora Ele não fica comprando Toda hora milho Ele faz uma compra só Pro ano inteiro E vai usando esse milho Mas obviamente Ele não guarda tudo aqui Ele tipo assim Ele tá comprando hoje O que os caras vão entregar Daqui um ano Entendeu? Então o cara vai demorar Pra entregar pra ele Então ele não tem que ficar Armazenando também O que é bem legal E ele já compra antecipado Porque ele já paga mais barato Pode parar na frente Do outro barracão ali Ó Uma escavadeira ali Pra arrumar estrada Pra cavar açude Fazer essas coisas Olha que da hora Esse barracão Que é o mais monstro Que tem Tamanho disso Para aqui Lá na frente do barracão Vai lá na frente Vai pertinho É eu quero entrar lá Mas eu não quero ir até lá Não Vai Jarbas Vai Jarbas Vai Jarbas Pra cá amor Direita 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 É ele Não bate hein Abre a porta com o caminhonete Vai Parou Parou Graças a Deus Obrigado Quem tem medo né Malu Você abriu esse trem também? Eu nunca vi esse trem fechado Falar bem a verdade pra vocês Pega Uma grudessa igual foguete Aê Essa é uma porta grande da desgrama Olha isso aqui Acho que a parte de cima não tava fechada não Olha lá O tamanho disso que da hora As máquinas Olha isso aqui é É tudo É tudo pó de milho parece Então a escavadeira É uma zona gigantesca Olha que da hora Olha eu perto da Da roda da escavadeira Olha isso que da hora Mano o bagulho é muito grande Tem a condicionar Tem tudo Isso aqui é feito pra Pra puxar o milho lá Dos lugares Pra carregar Tá vendo Usou a escavadeira ali Olha um tratorzão Míssel Isso aqui eles usam hoje em dia Pra dar ração Aquele outro eu acho que não usa mais Tá vendo Aí desce aquela esteirinha ali E vai jogando milho Nas coisas Você viu que na frente dos boi Tem um negocinho de cimento assim É isso aqui que faz Jogar tudo Coisa lá Isso aqui se eu não me engano É carojo de algodão Isso aqui eu não sei o que é Tem uma porcentagem de carojo de algodão Que você pode colocar na ração Pra não deixar a carne com gosto Então tem um Tipo assim É bem pouquinho Acho que é 6% Nossa Entrou pó na minha garganta É 6% Eu vou conhecer Bem pouquinho Essa aqui é milho inteira Tá vendo Tem várias fases De 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 nutrição do boi Tipo você não pega de uma vez E dá uma ração Você dá uma ração primeiro pra ele Pra ele acostumar com a ração Porque ele come pasta E come ração Ele chega aqui Geralmente ele só come pasta Porque compra o boi de fora Aí chega aqui Meu avô dá um tipo de ração Pra ele Aí ele respondeu aquela ração Você dá outra ração pra ele Entendeu Tipo você vai aumentando os níveis Até chegar se eu não me engano No final Ele come Esquece aqui Ah que ótimo Trancou Ô Zé Trancou Fiquei trancado aqui dentro ainda Se eu não me engano Tipo no último nível Ele come grão inteiro Junto com o núcleo Mas até chegar lá Demora um pouco Tô trancado Caralho Calma aí Vai Que porra que ia acontecer Eita porra Caiu um bagulho aqui Você viu ali dentro já? Já E esse aqui ó É o feno Que eles misturam com a ração Dependendo da Depende muito da oferta Tá ligado galera O que tiver valendo mais a pena Meu avô usa No caso Esquerda 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 No caso Esse aqui Ele mesmo planta Ele mesmo planta Isso aqui E aí ele usa pra Pra dar de ração Pro outro gado Olha o tanto Mano aqui tem muito Tem com força Vai que ele sai Olha isso aqui Ah e detalhe tá galera É tudo inteiro Não se capa boi Pra matar Da cidade Se você vai criar Só no pasto Você tem que capar Porque Vai devagar Vai devagar Porque Se você criar só no pasto Ele não cria capa de gordura Então aqui não Aqui você pode Tá vendo aí Joga nessa No pilete Aqui ele joga a ração Olha aí Na verdade o pilete é de água Aquilo ali é um pilete Esqueci o nome desse trem Mano Eu sou De nome Eu sou péssimo Eu entendo como funciona tudo Porque eu cresci aqui Tá ligado Tipo desde pequenininho Eu venho aqui Então eu entendo como funciona tudo Mais a parte de De gado normal Tá ligado Essa parte de Como é que fala De ração Assim Do pessoal que Já cria Dando ração junto Que vai ser O semi-confinamento Confinamento fechado Eu não entendo tanto Porque essa parte Eu já não acompanhei tanto Eu entendo mais O que eu escuto meu avô falar Eu absorvo Algumas coisas Mas eu posso falar alguma besteira No meio do caminho Já aviso vocês Ai ai Deixa eu segurar aqui Tô caindo Nossa senhora Quer matar nós? O casca foi Fechou Tamanho dos boi Mas tá vendo como Os brancos Eles são mais altos Do que os pretos Mas olha Olha o tamanho do lombo Deles Olha a frente Tipo assim A Meio que o A paleta dianteira Do boi Abre o vidro Aqui atrás Que é grande Abre o vidro Precisa segurar aí Fia mó Aí valeu Esses pretinhos aqui Não tão tão grandes não Esse aqui é meio mesclado Deve ser o que ele comprou de fora Você viu Olha o tamanho daquele ali E tipo E eles são novinhos Eles não são Os brancos Geralmente são mais Esses aqui são mais velhos Do que os pretinhos Olha o tamanho do bicho É Ó Que da hora Tem as caixas d'água ali Tem uma piscinona gigante lá Que puxa a água do rio E tipo assim Que é uma bomba gigante no rio Só que tem autorização E tudo mais Pra poder fazer isso Porque você não pode simplesmente Puxar a água do rio Sem autorização Sem ter nada Então tipo Tem todo um negócio Ele tentou furar dois poços artesianos Aqui pra puxar a água Só que não Não supria Vou aguentar de gado Aí precisou Aqui ó Descaixinha d'água Puxa artesiana Aí precisou Puxar a água do rio Pode ir reto Para aqui amor Para bem ali Nessa descidinha aí Um pouquinho mais pra frente Parou Parou aqui Parou aqui Parou aqui Parou aqui Obrigado Quer tirar o thumb Ó Mais boi aqui Por que que tá cheio Por que que tem tanto boi Assim na fazenda Por que que não vende Por que que tem uns Bem gordos aí E tal Porque meu avô Vai vender tudo agora Em janeiro Olha o tamanho desse Vai vender tudo agora Em janeiro Tem 26 arroba Perto Mais na verdade Deve ser Perto dos 30 É muito grande o bicho E eles não brigam Como eles estão tudo alimentado Tudo bonitinho Eles não brigam não Estão bem de boa Quando eles estão bem agressivos Joga um trem na ração Para eles ficarem mais de boa Se eu não me engano Um monte joga lá 1200 Alguma coisa assim Acho que tem 1500 De terra total Aí tem a parte Preservada Tem a parte De rios Caramba Um açudezinho Aqui tem jacaré com força Viu galera Nossa Aqui tem jacaré com força Nesses açudes É muito jacaré É muito jacaré por metro quadrado Tem um bem lá no meio Só os olhinhos dele De fora Não sei se consegue ver Pausa a imagem Vocês vão Procurem na Faz igual aquele joguinho Do cara Como é que chama aquele joguinho Qual joguinho Aquele joguinho que tem A folha para você procurar Onde está não sei quem Acho que é joguinho de detetive Não é É mas é onde está não sei quem Lá Então é a mesma coisa Para aí e tenta procurar Onde está o jacaré Sem conta no vídeo Olha só esse ponto Que coisa mais linda Olha esse pôr do sol O bagulho aqui é zica pai Nossa Esse lugar aqui é muito bonito Isso aqui Um dos motivos que eu trabalho Na minha vida hoje É Eu quero comprar Essa fazenda um dia Tá ligado Eu quero juntar grana E poder comprar Essa fazenda um dia Não pelo dinheiro Não por nada assim Mas mais pelo Mano eu cresci aqui Tá ligado Isso aqui significa muito Para o meu avô E eu sei que se ficar Tipo Se ficar Se tipo For para as filhas E tal Uma hora vai ser vendido Então eu quero eu guardar Para mim Para minhas filhas Poderem virem aqui Minhas tias Todo mundo que quiser vir Pode continuar vindo Mas eu quero o bagulho Mais para poder manter Tá ligado Para ter Essa maravilha aqui Desce lá para o rio Carlinha Reto Reto Isso aí Descrençada Pulando a cerca ali Mano o bagulho aqui É da hora Esse lugar aqui é muito lindo Espero que tenham curtido o vídeo Galera Se inscreva no canal Clica na barriga para se inscrever Gostaram desse vídeo Querem ver mais vídeos Aqui da fazenda Deixem nos comentários O que vocês gostariam de ver Que tem bastante coisa Para trazer para vocês E se quiserem ver um vídeo De como é a casa da fazenda Clica em cima E valeu Petrohead A gente se vê no próximo vídeo